Temos a volta de Pablo Maia, o São Paulo com o volante, que foi convocado para a Seleção Brasileira, estava suspenso contra o Ituano e hoje... Mais a posse de bola o São Paulo, mas vai tocando bola do campo de defesa. Agora sim, André Silva, que passe bonito. Olha o Lucas, chegou, dominou. De classificar, Santos joga em casa contra o Novo Horizontino, fazendo uma da ICN Ferreirinha. Fez a ultrapassagem, o cruzamento do André Silva. Alisson, levantou na grande área, André Silva está por ali, ajeitou para o Luciano, pode fazer, bateu em cima da defesa. O Rafinha fez a ultrapassagem, veio o cruzamento. André Silva tentou a cabeçada. Um a um até aqui, amarecendo esse resultado. André do Alisson, olha o São Paulo pressionando, André Silva dominou, ajeitou, Luciano. Ai o Lúcia querendo enganar de trás, a verdade é essa. Olha o André Silva, bola para o Eric.